Atos Júnior Silva, da Pantera Rega, por parecer a área de aquecimento, Pedro Henrique Calvapante, Dobro Fire, José Eduardo Soares, Arthur Grace Chin, Alex Fabiano Guimarães, equipe... Atenção, Fabiano Luiz Santos, da Checkmate, Carlos Ruiz Machado, da Jet Team, Pedro Henrique Valeriano, da Bonsai JJ, área de aquecimento, coordenadora 7. Deixa tudo aí, Felipe, olha, isso, isso, vai do outro, Felipe, vai do esquerdo também. Atenção aos atletantes, Antônio de Pádua, da equipe de F-Team, Elião Joaquim, da equipe Brasília Top Team. David Miranda, da equipe Double Five, Otávio Nalati, da equipe Guigo Jiu-Jitsu e Andrei Esteves, da equipe Integração, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção aos atletas, Rafael Monteiro, da equipe Double Five e Rafael Henrique, da equipe GF Team, área de aquecimento, coordenador de número 1. Atenção, Atos Júnior Silva, Pantera Negra. Pedro Henrique Cavalcante, do Double Five, Alexandre Alex Fabiano Guimarães, da equipe Brava Jiu-Jitsu, procurar coordenador de número 9. Atenção aos atletas, Matheus Marques, da equipe GF Team, Gustavo Paeiro, da equipe Allianz, Elião Júlio, da equipe Team Crédio e Rafael de Almeida, da equipe Barbosa, área de aquecimento, coordenador de número 10. Olha a porra, professor, olha o bato! Olha o bato! Isso! Olha o bato de jogador do Lúcio, pô! Olha o bato de jogador do Lúcio, pô! Olha o bato de jogador do Lúcio, pô! Agora Felipe, além de ter tudo, não vai passar não, porra Para acreditar mais, porra, 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 porra Para acreditar mais, porra, porra, acredita, porra Por isso, porra, passa agora, passa, passa Felipe, para passar, Felipe, para acreditar, porra Felipe, para se a gente está para passar agora, faz aquela, voltando, faz aquela outra, voltando, vai, com isso Ei, 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 ei Ei, ele, não está, volta, 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 eee Deixa eu ir, é, deixa eu ir Delta, volta, volta, eee Eee, olha, 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 olha Linda, olha, vai, olha, olha Eee, olha, olha Aplausos Pede a pegada da manha aqui Pede uma mão no joelho Pede a mão no joelho Pede uma mão no joelho Pelo fechado Pega aqui Vai passar balança Tenta chegar na meia dele, Filipe Fora, vai, vai Filipe, tá fazendo barra pra tu Tenta chegar na meia Ganha a meia, Filipe Ganha a meia dele Vai, vai, passa, passa Olha, não para, Filipe, não pode Evita ficar no laço, Filipe Tenta ganhar na meia dele Bora, Filipe, vai Vai, na arma da tua esquerda A arma do primeiro, na arma da tua esquerda Embaixo parou, hein Embaixo tá parado Olha o calcuraça aí, Filipe Filipe, 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 vai, fora Balança e Filipe, Filipe, Filipe Filipe, vai, não 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 vai Bora, vai Manda pra esquerda Manda pra esquerda Vai, vai Vai, vai Ganha meu cara Vai, não vai, não vai, não vai, não vai Lindo pra esquerda Atenção os atletas, campeões de paga da equipe GF Team e o Joaquim da equipe Brasília Top Team. Atenção o professor Tiago Abreu, por favor, comparecer na mesa central. Professor Tiago Abreu da equipe Checkmate, por favor, comparecer na mesa central, boa audiência. Atenção o atleta David Miranda da equipe Dobo Five, Otávio de Souza da equipe GF Team e Andrei Esteves da equipe Integração, área de aquecimento, coordenador de número 1. A balança precisa ajeitar, a balança. Ele vai ter que te dar uma esposa. Vai para as portas dele, Felipe. Atenção os atletas. Hino Funguilho da Cícero Costa Internex, prêmio Salvador Costa, da EMS Guadalupe, comparecer na área de aquecimento, coordenador de número 8. Felipe, Felipe. Atenção, Atos Júnior Silva, da Pantera Negra, comparecer na área de aquecimento, Anderson Miranda, nascimento, Dovo Five, procurar coordenador de número 9. Atenção para o professor Tiago Abreu da equipe Checkmate, por favor, comparecer na mesa central, com urgência. Professor Tiago Abreu da equipe Checkmate, comparecer na mesa central, com urgência. Atenção, um adulto masculino, preta perna, atleta, Leonardo Henrique, equipe Checkmate, comparecer na área de premiação. Atenção, Fabiano Luiz Santos, da Checkmate, Pedro Henrique Valeriano, da Bonsaia, Trênis Somentes Luiz Santos, da EMS Guadalupe, área de aquecimento, coordenadora 7. Atenção, Atos Júnior Silva, da EMS Guadalupe, área de aquecimento, da EMS Guadalupe, área de aquecimento, coordenadora 6. Atos Júnior Silva, da EMS Guadalupe, área de aquecimento, coordenadora 7.